Queridos, nós estamos, nesse período último, estudando sobre o tema derrubando gigantes. E hoje nós vamos estar pensando mais uma vez neste tema a partir de um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se lá em Marcos, no capítulo de número 5. E nós vamos ler os versos de 25 a 34. Versos 25 a 34 do capítulo 5 de Marcos. Hoje, quando a gente vê essas crianças aqui, eu lembro que quando eu aqui cheguei, as únicas crianças que existiam eram o Mateus e o Natan. Então, já fazia um tempo que eu não vi o Mateus, fiquei feliz em vê-lo aqui com a gente, filho. Que bom. E eram as únicas crianças que tínhamos. Hoje a gente vê esse monte de criança, vê como Deus tem abençoado as nossas famílias com a prosperidade da multiplicação familiar. Você que tem Bíblia aí, a trouxe, por favor, abra no texto. Se você não tem, não há problema, vai ter a projeção aí. Você pode acompanhar a leitura naquilo que estará sendo projetado. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em seu manto, em meu manto, melhor, respondeu seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que o Senhor, mais uma vez, faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero convidá-los a pensar sobre vencendo o gigante da procrastinação. E este texto, ele fala sobre as atitudes que levam-nos a vencer esse sentimento de procrastinação. Porém, pode parecer, pode parecer que o tema ou a palavra, ela seja uma tentativa de psicologizar o evangelho. Só que a ideia de combater a procrastinação, ela é bíblica. Ela não é uma questão daquilo que é o universo psicológico de autoajuda. Ela é bíblica. Ela é uma ideia que nós encontramos na Bíblia. O combate àquilo que é o deixar para depois. Há um estudioso da palavra de Deus chamado Davi Jeremias, um americano, e ele conta sobre aquilo que foi um estudo que ele fez, sobre palavras importantes das Sagradas Escrituras, ou palavras que não são usadas de forma positiva dentro das Escrituras. E uma das palavras que a Bíblia trata como algo perigoso é a palavra amanhã. Uma das palavras na Bíblia que é tratada como algo perigoso é o amanhã. O amanhã, o deixar para amanhã. E Joaquim, Davi Jeremias, vai dizer o seguinte, falando sobre esse texto, ele vai dizer, falando sobre essa palavra, ele vai dizer o seguinte, o amanhã só existe no calendário dos tolos. Porque ninguém pode viver o amanhã. O amanhã é uma realidade que não existe, e por não existir, não pode ser experimentada nem vivida. A gente só vive o agora e o hoje. A gente não pode viver o amanhã. Não tem como experimentar o amanhã. Não tem como vivenciar o amanhã. Porque quando ele chega, deixa de ser amanhã e passa a ser o hoje. E a Bíblia nos ensina a vivermos o hoje. A Bíblia nos ensina a tomarmos decisões para o agora. Há uma definição bíblica sobre Deus que eu acho maravilhosa. A Bíblia diz que Deus é o Deus do já. É uma expressão do Deus do agora. Do momento. Que o tempo de Deus é um tempo perfeito, porque não existe nem ontem e nem amanhã. Na eternidade só existe o agora. O já. Por isso a importância de vencermos isso. E quais os caminhos que a gente pode utilizar para vencer essa realidade. Uma das atitudes, ou uma das ações que temos a tomar, é a atitude daquilo que nós chamamos de determinação. E é importante aqui fazer uma diferenciação entre alguém determinado e alguém obstinado. No conceito bíblico de obstinação, é o conceito de coração duro. Obstinado é aquele que a Bíblia chama de dura serviço. Alguém que não aceita repreensão. Alguém que é incapaz de aprender. Alguém que é incapaz de ser corrigido. De ser mudado. Esse é o obstinado. É aquele que está no erro e não quer sair dele. É aquele que erra e quer permanecer vivendo de forma errada. Esse é o obstinado. O determinado é aquele que tem um objetivo, o qual luta por ele, busca alcançar. É aquele que tem a partir de si mesmo um sonho e que deseja tornar esse sonho realidade, que veste ele, como diz o estudioso chamado Max Lucado, com as vestes da praticabilidade e torna este sonho algo real. Essa é a visão que nós temos desta mulher. Alguém que fora sempre determinada. Ela procurou sempre a cura para o seu mal. Ela não aceitou a ideia de que poderia morrer desse modo e foi buscar a cura. Ela procurou os médicos. A Bíblia vai dizer que ela usou todos os seus recursos para ficar curada. Que ela usou todos os meios para ser curada. E que ela sofrera muito nas mãos dos médicos. Olha só. Médicos fazendo os outros sofrerem. Que ela sofrera muito nas mãos dos médicos. E é interessante, há um autor chamado John Clark que estuda as práticas médicas da antiguidade. E ele diz que a forma como se curava alguém que tinha muito tempo de hemorragia eram coisas bem estranhas. Ele diz que algumas vezes os médicos usavam uma cera egípcia que era juntada com hortelã e cozinhada no vinho. E depois dava para a mulher beber que isso haveria de curar o seu fluxo de sangue. Outra coisa era você pegar nove ramas. Não sei por que nove. Nove ramas de cebola da Pérsia. Deve ter algum diferencial na cebola da Pérsia. Colocar para cozinhar no vinho novo e depois dar para a mulher beber e dizia para ela seja curada do seu fluxo de sangue e ela ficava curada. A última que eu achei foi a melhor. Essa foi excelente. Tenho que contar para vocês porque vale a pena. Era o seguinte. Pegava a mulher, colocava no entroncamento, no encruzilhado, segurando uma taça de vinho e deixava ela lá, absorta ou completamente envolvida com a taça de vinho. Quando ela estivesse completamente concentrada na sua taça de vinho, de noite, alguém chegaria por trás e daria um susto. Seja curada do seu fluxo de sangue e a mulher ficaria curada. Eu não sei se pelo susto, se pela taça de vinho ou se pelo grito. Eu sei que alguma coisa aconteceria e ela ficaria curada do tal mal do fluxo. Então, quando a Bíblia diz que ela sofrera muito, foi muito sofrimento mesmo. Porque os tratamentos não eram nada agradáveis e ela teve que passar por tudo isso. E mostra que ela tinha o desejo de ser curada. E o texto vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus Cristo. Ela não conhecia a sua mensagem. Ela não tinha nenhuma preocupação em conhecer as suas doutrinas. Ela apenas ouviu falar de Jesus. Mas a partir desse ouvir falar de Jesus, ela procurou. E a Bíblia diz que de imediato ela foi atrás de Jesus Cristo. E aqui começa a vitória sobre a procrastinação. É quando a gente vive a fé da forma bíblica. É a fé que vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Aquilo que é o conteúdo da vida de Jesus e do seu agir. A fé bíblica é aquela que vai além da realidade visível e das possibilidades humanas. Certamente essa mulher já havia, como o texto vai dizer, usado todo o seu dinheiro com tratamento sem resultado. Ela já tinha visto ou examinado que de fato não havia melhoras. Ela não estava vendo resultados. Ela tinha procurado todas as oportunidades e possibilidades de tratamento e cura. Ou seja, ela tinha usado de todas as possibilidades humanas. E não havia tido resposta. Ela já tinha visto de tudo em relação a sua enfermidade. E não havia obtido resposta e cura. Mas mesmo assim, após ouvir falar de Jesus, ela foi procurá-lo. Essa é a realidade da fé bíblica. Continuarmos crendo, mesmo quando não vemos as respostas. Mesmo quando as possibilidades na dimensão humana se extinguíram. Nós continuamos crendo e caminhando e seguindo em direção a Jesus. E dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode agir em meu favor. Eu acredito que o Senhor pode sim fazer milagre e fazer com que esta mudança me alcance. Ela sabia que Ele poderia curá-la. E a fé bíblica é exatamente isso. Ir além da realidade visível e das possibilidades humanas. É a fé que encontramos aqui, que continua a buscar a Deus, a crer em Deus, os seus milagres. Mesmo quando não vemos resposta. Mesmo quando não obtemos resultado. Mesmo quando as coisas não melhoram. Nós continuamos crendo e orando e marchando em direção ao Senhor. E aqui vem algo que é importante. A fé bíblica, ela nunca deixará-nos imóveis. Ela sempre nos põe em movimento. Ela sempre leva-nos a agir. Sempre fará com que algo aconteça ou algo seja feito. Esta mulher não apenas tinha uma fé bíblica, mas ela saiu de casa e foi até Jesus. Ela fez alguma coisa. Domingo passado faleceu um dos últimos tios vivos por parte de pai. Meu avô teve cinco filhos homens e adotou dois. E deste sete, só um está vivo, que é o Genaro, que foi membro da nossa igreja por muitos, muitos anos. E o mais novo deles, que era o Silvino Neto, faleceu no último domingo. E eu fui até lá para o sepultamento dele na segunda-feira, lá em Recife, onde ele morou a vida toda. Esse meu tio, eu reputo como alguém que viveu uma experiência de fé extremamente intensa. Era alguém que tinha uma capacidade de fazer, de viver a experiência da fé de uma maneira muito verdadeira. E ele tinha um texto predileto, que neste sepultamento, no culto fúnebre, nós citamos, que diz o seguinte. É o texto lá de Êxodo, capítulo 14, quando Moisés ora ao Senhor diante do mar vermelho e pergunta, E aí, Senhor? E Deus responde para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Continue. Não há possibilidade, Senhor. Existe um mar diante de nós. Continue. Senhor, não estou vendo nada mudar. Continue marchando. O mar vai se abrir. Continue marchando. Eu lembro de umas situações que nós vivemos, ele foi minha ovelha, e há algo interessante, eu lembro que numa situação que nós estávamos vivendo na igreja, onde eu comecei o ministério, como pastor, e a igreja estava caindo, a capela que nós cultuávamos estava caindo, o chão já havia afundado aproximadamente 50 centímetros, e algumas das vigas que sustentavam as teiras já estavam apodrecendo por causa do cupim, e ela estava caindo. E era uma igreja de crianças. E eu lembro que num domingo à noite, depois de pregar, ele estava dirigindo o culto, ele disse, amanhã nós vamos começar a construção da nossa nova igreja. Todo mundo se entreolhou, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos material, e aí ele disse, bom, nós temos aqui um irmão que é estudante de engenharia, naquela época era o único universitário que tinha na igreja, ele vai fazer uma planta para a gente hoje à noite e amanhã de manhã a gente começa a obra. E ele resolveu fazer a planta, e aí tínhamos um rapaz que era funcionário da instituição, que dava aula de alvenaria para os meninos, e disse, bom, você vai nos ensinar a fazer fundação. E aí você marca a fundação de acordo com esse croquis que a gente acabou de receber, e o rapaz foi lá e marcou, e a gente fez duas coisas. Primeiro, a gente orou pedindo a Deus para não chover. O Senhor, três dias sem chover. Nós pedimos três dias ao Senhor para não chover. Segundo, a gente pegou emprestado as pás e picaretas para cavar o alicerce. E nós cavamos o alicerce. E enquanto cavávamos o alicerce, a gente ficava pensando, se chover não vai adiantar de nada, porque vai derrubar tudo que a gente cavou, ou vai encher de água e não vai ter resultado nenhum. E enquanto cavávamos, a gente tinha que ter um grupo de intercessão pedindo a Deus, Deus, manda o material. Manda o material. Quando foi meio dia, a gente parou para almoçar, e quando eu falo a gente, todo mundo, era um monte de criança e alguns poucos adultos, cavando ali, a minha experiência com obra, os irmãos devem imaginar, não é das melhores, mas estava eu lá na picareta fazendo buraco para colocar aquele alicerce no lugar. E nós fomos almoçar. Quando deu pouco mais de uma hora da tarde, bate alguém na porta da minha casa, e era um menino do orfanato, dizendo, olha, tem um senhor ali no carro querendo falar com o pastor da igreja. Comigo? Tem certeza que é com o pastor dessa igreja? Ele disse que era com o pastor dessa igreja. Eu saí, fui até lá, me apresentei, disse, eu sou pastor aqui da igreja do orfanato. Ele disse, ah, eu queria muito falar com o senhor. Disse, pois não, o que é que eu posso ajudar? Ele disse, não é o que o senhor pode ajudar, é no que eu posso ajudar. Eu disse, tudo bem, não é? No que é que o senhor pode ajudar, então? Eu passo aqui, e eu lembro que quando criança, meu pai trazia a este lugar para trazer comida, trazer doações, para o fundador dessa instituição, o senhor Genaro. Ele disse, é meu avô. Ah, o senhor é neto deles? Sim, senhor, sou neto deles. Ah, que bênção, o seu avô era um homem maravilhoso, um homem de Deus, eu digo, é verdade. E aí, eu passo aqui algumas vezes, porque eu tenho um comércio aqui em uma cidade, a 50 quilômetros daqui, e quando eu passo aqui, eu lembro disso. E eu venho passando aqui com o desejo de ajudar vocês. O que é que eu posso ajudar vocês? Aí veio a iluminação do céu, assim, a gente está construindo uma igreja, e a gente acabou de cavar o fundamento, mas a gente não tem material. E aquele homem, há época, há quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, 27 anos atrás, ele fez um cheque de 150 reais, que deveria ser uma fortuna naquela época, e disse, está aqui uma oferta para vocês, para ajudar vocês a construir o santuário. E aí, nós fomos na casa de construção, compramos o tijolo para a fundação, o ferro, compramos o material para fazer o concreto, o tijolo para fazer as paredes com aquele dinheiro. E naquele dia, eu aprendi algo que é interessante. Esse meu tio me ensinou a crer num Deus que vai além daquilo que é visível, e das possibilidades humanas. Pela fé, ele disse, Deus vai fazer. Quando tínhamos três dias de obra, choveu um pouquinho, mas nós já tínhamos toda a fundação posta, as colunas levantadas, e estávamos agora levantando as paredes. Seis meses depois, uma igreja que era composta por crianças órfãs, tinha o templo pronto. Hoje, 28 anos depois, eu estive lá, e eu lembro daquele púlpito que foi comprado, do piso que foi colocado, de toda a iluminação que foi posta, de todas as coisas, a bancada de madeira que foi comprado, tudo foi feito pela fé num Deus que vai além das nossas possibilidades. Quando você crer num Deus que vai além, quando você crer no Deus que vai, ou que faz muito mais do que aquilo que os seus olhos podem alcançar, basta que você toque na orla do seu manto, que o poder dele se manifestará na sua vida. Eu não sei o que, ou como, ou quanto você está lutando para vencer algo, ou o tamanho do gigante que você está enfrentando, mas se você crer, crer da maneira bíblica, você vai ver que aquilo que é invisível, o impossível de ser visto por você, aquilo que não existe, Deus fará existir para abençoar a sua vida. É assim que ele trabalha conosco. A segunda coisa que esta mulher fez, foi perceber naquilo que era a sua forma de viver essa realidade, vencendo a procrastinação, era escolher enfrentar as batalhas da adversidade. Eu conheço muita gente que está enfrentando lutas, ou que está vivendo tempos de adversidade melhor, que não enfrentam as suas lutas. Eu convivo com muitas pessoas que já desistiram, que já abriram mão, que não se movem mais de forma contrária àquilo que lhes destrói, lhes escraviza, tira deles as possibilidades e a vitória. Eles já abriram mão. E aí ela decide fazer algo. Ela vai lutar contra as adversidades. E são muitas as adversidades dessa mulher. Primeira coisa, havia uma hemorragia de 12 anos. certamente ela estava fraca e frágil, com pouquíssimas forças. Certamente ela estava extremamente abalada emocionalmente. não é fácil você viver com a doença que lhe impedia de sair de casa, que lhe impedia de conviver com pessoas, que lhe dava até o esposo o direito de dar-lhe carta de divórcio. Não poderia tocar em pessoas, não poderia ir a lugares públicos, não poderia frequentar nenhum templo, nem a sinagoga. Esta mulher estava vivendo um tempo de grande adversidade. Diante dela havia uma multidão que a separava de Jesus daquilo que era a busca pela sua cura e do seu restabelecimento. Além da questão religiosa, ela vivia num lugar pequeno que certamente todo mundo conhecia a vida de todo mundo e todos sabiam que ela deveria sofrer deste mal. Ela vivia buscando a cura, então todos deveriam conhecer aquilo que era a realidade da sua vida. Mas diante de todas estas coisas, ela não deixou de lutar por aquilo que era a cura e nem enfrentar as dificuldades que estavam diante dela para chegar até Jesus. E aqui nós encontramos duas grandes lições. A primeira delas é que a nossa sociedade ela tem hoje uma grande dificuldade com a ideia de sofrimento, de luta, de crise. Ela acha que estas coisas não devem acontecer e por isso nós tornamos cada vez mais as pessoas fracas, as pessoas inoperantes, as pessoas covardes, as pessoas sem capacidade de reação e de luta. Porque não pode ter sofrimento, porque não pode ter adversidade, porque não pode ter crítica, porque não pode ter negação, porque não pode ouvir um não. E as pessoas estão cada vez mais vivendo de forma fragilizada e incapaz de lutar por aquilo que são as necessidades da sua vida. Esses dias eu vi uma crônica muito interessante que alguém que disse que uma mulher foi processada por deixar os seus doze filhos em casa sozinho e teve um incêndio no prédio. E ela foi processada porque as crianças estavam com seus doze filhos e estavam correndo um grande risco, porque eles não sabiam como sair de casa e eles estavam sozinhos há muito tempo sem comida e aí diz um tinha 28 anos e o outro 30 e aí eles não conseguiam porque eles não sabiam e eu não tenho dúvida tem gente por aí que não sabe cozinhar não. Se deixar sozinho em casa vai morrer de fome. Tem moças que não não consegue não sai o feijão nem o reza braba nem ovo frito dá pra sair e olha que eu ensino os meus filhos a cozinhar desde pequeno e eu quero dizer pra vocês que ninguém recebeu uma carta pra abrir e tal perdeu a masculinidade porque chegou perto de um fogão mas tem muita gente assim perdeu a capacidade de lutar pela vida tantas foram as facilidades que se tornaram incapazes de lutar contra as dificuldades que a vida traz eu quero dizer pra você jovem que a vida é sofrimento se existe algo que você vai enfrentar na vida é sofrimento quer ver algo que você vai lidar muito na vida injustiça se você passar por esse mundo você vai enfrentar injustiça mas pastor como é que você pode dizer isso Jesus passou injustiça você não vai passar por que? está se achando melhor do que Jesus? agora você precisa enfrentar essas coisas você precisa lutar contra elas e não se deixar dominar por elas a segunda coisa que esse texto nos ensina que vem a partir de uma expressão do doutor James Kennedy que diz o seguinte o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário nesse mundo de BBBs que a gente vive de influencers é muito capaz que alguém ache que não precise lutar nem trabalhar para que se obtenha alguma coisa mas eu quero dizer para você o seguinte não acredite em quem promete sucesso sem luta não acredite que existe dinheiro sem trabalho a Bíblia diz que é do suor do nosso rosto que nós vamos comer não acredite em prazer sem compromisso não acredite em realização sem dedicação empenho se alguém lhe oferecer isso eu quero dizer para você o nome do remetente dele satanás só do diabo vem essas coisas porque a Bíblia diz que Deus trabalha Jesus disse olha meu pai trabalha até agora e eu trabalho também preguiça na Bíblia é pecado e a teologia católica diz que é pecado mortal pecado capital não há lugar para preguiça aqueles que tem desafios precisam lutar contra eles enfrentá-los para vencer e não se acomodar a uma vida de destruição e ruína é muito estranho alguém que crê num Deus de poder num Deus que faz o sobrenatural num Deus que é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo pensamos e viver uma vida medíocre uma vida de destruição de ruína de fracasso o erro não está em Deus então está em quem certamente em você por isso diante daquilo que são as dificuldades as lutas não deixe de buscar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida ou a cura do Senhor a vitória do Senhor para a sua vida além do mais eu quero dizer para você que o grande responsável por isso é você tem muita gente achando que alguém vai fazer por ele alguma coisa que a vida dele vai melhorar meu irmão Deus faz por todos nós mas quem vai realizar aquilo que é preciso para a sua vida é você a gente acabou de ler um texto aqui que diz ensina a criança no caminho que deve andar não é olha fica na tua relaxa afinal de contas está tranquilo está favorável relaxa deixa na mão de Deus que ele cuida do teu filho é isso que o texto bíblico diz não ele diz o que ensina você tem que ensinar você tem que cuidar da sua esposa você tem que cuidar da sua família esse é o texto bíblico é assim que a bíblia nos fala e aí tem muita gente achando que vai ter alguém que vai fazer não, não vai não acredite nisso se você não fizer por você dificilmente alguém fará alguma coisa olha as pessoas dizia minha querida sábia e muito crente vovó a minha avó dizia algo interessante olha a gente não ajuda quem precisa meu filho a gente ajuda quem merece eu achava aquilo um absurdo mas ela dizia meu filho a gente vai ajudar quem mostra que quer de fato ajuda ou seja merece ser ajudado quer fazer alguma coisa mostra que quer fazer algo aí a gente chega lá e ajuda e sabe esses dias eu me deparei com a história de uma mulher que falava sobre umas férias que ela passou lá em Jericoacoara lá no Ceará no litoral cearense e disse que ela estava de férias ali e que uma senhora passou mal a praia daquelas bem calmas que você anda quilômetros e quilômetros sem onda sem com água na canela e tal mas só que ela passou mal caiu ninguém viu ela morreu afogada em 30 40 centímetros de água ela morreu afogada só que depois que ela já estava morta alguém chegou lá perto viu que ela trouxe o corpo pra praia e ali Jericoacoara até a cidade mais próxima demora muito pra chamar o IML pra vir então fazer aquilo que era o resgate do corpo e tal para os exames legais e ali o corpo ficou na praia e aí aquela mulher disse havia um monte onde as pessoas vão ver o pôr do sol só que pra ir a esse monte tinha que passar pelo corpo e as pessoas passavam tranquilamente pelo corpo pra ver o pôr do sol afinal de contas alguém gastou uma fortuna pra ir até aquele lugar passar as suas férias porque estragaram as nossas férias então passavam lá e iam ver o pôr do sol ela disse pra piorar a situação ela viu que chegou alguém lá e começou a armar as tendas resolveram fazer um chá revelação tinham o corpo lá e alguns métodos tinham várias tendas alguém revelando qual seria o sexo da criança e fazendo uma festa enorme aí aquela mulher diz assim a nossa sociedade ninguém tá nem aí pra você você acha que alguém vai parar o mundo pra lhe esperar se você não correr atrás meu amigo você vai ficar pra trás você acha mesmo que esse mundo vai dizer não espera aí que aquele tá meio devagar tá cansado vamos aguardar por ele não vai não é melhor você sair correndo essa mulher deixa uma grande lição pra nós ela foi atrás ela buscou a cura ela poderia usar todos os argumentos do mundo do mundo pra ficar em casa eu não posso sair porque eu estou impura eu estou fraca eu estou certamente ela poderia dizer eu estou me sentindo deprimida eu estou sem vontade de fazer alguma coisa já há muito tempo todos me abandonaram eu estou sozinha ela poderia ter ficado em casa argumentos não faltavam mas ela entendeu algo que é fundamental a sua resposta ou a sua solução a sua cura a sua vitória ela tem que ser algo que você venha buscar em Deus que você vá buscar no Senhor que você lute para obter isso é preciso que você corra atrás desta verdade não espere que alguém faça por você aquilo que você sabe que precisa para a sua vida não espere que alguém realize por você aquilo que você tem a responsabilidade de fazer e olha aqueles que mais trabalham agem e ajudam na vida eu quero dizer que um dia eles vão partir eles vão embora e você vai ter que fazer por você então é melhor você começar a fazer agora qual é a sua busca qual é a sua luta quais são as suas dificuldades quais são as suas batalhas quais são os seus gigantes contra o que você tem que lutar eu quero deixar para você hoje essa lembrança de que você pode vencer porque se você tem fé em Deus a Bíblia diz que quando nós cremos em Deus nós temos certeza que nós podemos fazer aquilo que é o impossível se nós cremos em Deus ele vai nos fortalecer ele vai renovar as nossas forças e nos dar condições de enfrentar os desafios se nós cremos em Deus ele vai nos ensinar a enfrentar todos os desafios da vida e nos conceder aquilo que é a expressão da vitória a vitória não vai acontecer quando o gigante cair a vitória acontece quando a gente crer que com Deus ninguém pode nos vencer é neste momento que você conquista sua vitória eu quero hoje desafiar você a fazer isso a tomar para si esta verdade de que há vitória no Senhor para você que você destrua essa ideia de deixar para amanhã porque deixar para amanhã uma vida abençoada que você pode ter hoje porque deixar para amanhã uma vida de vitória que você pode ter hoje porque deixar para amanhã aquilo que é a solução para um problema que lhe causa dano se você pode solucioná-lo hoje porque você vai deixar para outro dia aquilo que de bom de maravilhoso de sublime Deus preparou para você hoje por isso que ele nos diz hoje se ouvir diz a sua voz não endureça o seu coração ou seja não seja obstinado seja determinado vá em direção a ele e receba do Senhor aquilo que você precisa hoje busque no Senhor hoje a resposta para a sua vida amém eu quero orar por você nesse instante com você eu acredito que quando nós ouvimos a palavra Jesus conta uma parábola sobre isso nós precisamos tomar para nós essa palavra porque diz que quando ela é semeada se a gente não toma para nós essa palavra vem o inimigo e ele arrebata do nosso coração você ouviu algo que precisa para a sua vida não deixe que o inimigo tire esta palavra do seu coração tome uma decisão de fé agora diante do Senhor tome a decisão de tornar isso verdade na sua vida não permita que esta semente lançada saia sem realizar aquilo para o qual o Senhor enviou que hoje você receba a palavra do Senhor que hoje você receba a resposta do Senhor para a sua luta e que hoje você possa tomar posse desta verdade da palavra de Deus como verdade sua para que você venha viver aquilo que Deus tem para você hoje por isso eu quero convidar você para orarmos juntos eu queria convidar o Patrick nós vamos estar aqui a frente orando por você que entende que tem um gigante enorme a ser vencido que tem uma luta enorme a ser a enfrentar mas que quer fazer isso com a presença bendita e excelsa do Senhor e quer trazer sobre a sua vida essa resposta por isso eu quero te convidar se você deseja que nós estejamos orando com você e por você independente de qual seja a sua luta a sua dificuldade a sua a sua crise o seu problema independente seja uma questão de ordem pessoal moral física independente do que esteja acontecendo eu quero orar por você para que essa decisão esta palavra se torne uma decisão e você possa ver os frutos da sua decisão chegando a sua vida saia do seu lugar venha aqui a frente eu quero orar por você enquanto estivermos louvando ao Senhor saia do seu lugar venha aqui eu quero colocar a sua vida diante de Deus e essa decisão e essa decisão ou seja